Música Fala galera, fala gente, olha, estou passando aqui para reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, no nosso programa Canto dos Encontros Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Música Do Bessa Grill para toda a Paraíba está começando o programa Cantos e Contos Hoje 9 de agosto, Donato, para a nossa satisfação, para o deleite do nosso telespectador Quem faz conosco o programa de hoje, poeta Um abraço a toda a Paraíba que nos assiste Com muito orgulho a gente recebe mais uma vez aqui no nosso palco Esse artista maravilhoso que tem 15 anos de carreira Cinco CDs, um DVD e muitas histórias a construir e a contar Acompanhado por Raminho no Zabumba, Rafael na bateria, Rogério Jacinto na guitarra Deraldo no baixo e Romero no triângulo Eu no nome Cezinha vejo Cé E quem tem Cé vê a fé como divã Não é mais novidade que eu sou fã Aliás, o Brasil inteiro é Ele toca, ele arranja, ele compõe Mesmo sendo ocupado, se dispõe E vez em quando ao programa nosso vem Deus congela as estrelas lhe escutando Floreando, tem muitos, mas tocando Só conheço Cézinha e mais ninguém Vai, boy! Ô, minha gente, que coisa boa Grata satisfação estar aqui Esse dia maravilhoso, dia dos pais A qual eu agradeço muito meu pai Por ter me dado educação de lutar pela cultura E eu tive um outro grande pai Que foi o nosso grande mestre do Minguinhos A qual eu vou começar fazendo a minha citação em homenagem a ele Vamos lá! Tô com saudade de Tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do Teu olhar carinhoso O Teu abraço gostoso De passear no Teu céu É tão difícil ficar sem você O Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Pois quando estou com você Estou nos braços da paz Józinho Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de Tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O Teu olhar carinhoso Todos os braços da paz Vamos lá! Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim É que eu posso fazer Vamos lá! Vamos lá! Pensamento viaja Vamos lá, gente! E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim É que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com vocês Estou nos braços da paz Cezinha no cantos e contos Não do show, como sempre Meu irmão querido Prazer em recebê-lo aqui no programa Mais uma vez A audiência da gente Donato Mais que duplica Quando esse cara veio Lá nas alturas nessa hora, né? A simpatia dele A sonoridade O que ele faz com os dedos E com a garganta Prazer, meu irmão Uma alegria muito grande Recebê-lo aqui mais uma vez, viu? Gente, é uma grande honra Estar aqui nessa noite maravilhosa Não só diante de um público Tão grandioso Mas de duas pessoas que eu sou fã Dois grandes poetas Que eu acho que a Paraíba E o Brasil tem que respeitar Com muito carinho Obrigado, senhor São os irmãos Donatos Eu já sou fã Desde quando eu tinha Uns 17 anos Que eu fiz a primeira vez Aqui no programa deles Eu ainda tinha um cabelo baixinho É verdade, verdade, verdade E foram sempre essa simpatia comigo E hoje eu fico muito feliz Em poder retornar à casa E dizer que é uma grata satisfação Realmente Estar perto de vocês E ver Que vocês estão cada vez mais jovens E eu estou envelhecendo É isso A gente tem a mesma idade Ele vem com 17 A gente tem 17 Quase, quase Fala chegando por aí Você aqui é o homem do verso Mas como é o dia dos pais Eu posso fazer um versinho também? Pode, eu chego Hoje quando o sol raiou Que o dia amanheceu Eu fiz uma oração Para o Santo Galileu Pedido sinceramente Lá do fundo do meu eu Que todos os filhos do mundo Tivesse um pai como o meu Aqui no canto de recortes Vamos lá, Sazinha Toca mais poeira Vamos lá, poeira Vamos embora Vamos lá Eu fiz uma turnê recentemente Com um grupo maravilhoso Que tanto defendeu a cultura Que foi o Quinteto Violado E a gente fez uma viagem Rodando o Brasil Em homenagem Que foi um show Já que fazem, eu acho que Umas duas semanas Que a gente perdeu Nosso grande mestre do Minguinhos E essa é uma música Que eu vou oferecer Que sempre cantei Num programa Que eu nunca vou Que eu não vou deixar de cantar Que é mais ou menos essa daqui Amigos, a gente encontra O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância nos levará As coisas que eu tenho aqui Na certa terei por lá Segredos de um caminhão Fronteiras por desvendar Não diga que eu me perdi Não mande Não mande me procurar Cidades que eu nunca vi São casas e braços São casas e braços A me agasalhar Passar como passam os dias Se o calendário acabar Se o calendário acabar Eu faço voltar o tempo Outra vez Tudo outra vez a passar Não diga que eu nunca vi Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare a multidão Repare a multidão precisa De alguém mais alto A me guiar Vamos cantar, gente Vamos cantar, gente Quem me... Quem me... Quem regressará Sou eu Não diga Que eu não levo aqui a mim De quem souber me amar Vamos lá, mais alto Quem me... Quem me... Quem regressará Sou eu Eu não diga Que eu não levo aqui a mim De quem souber me amar De quem souber me amar Sem falar de outro grande mestre O nosso grande pai Que eu acho que a gente Da nova geração, os sanfoneiros Temos que respeitar Duas grandes pessoas Três grandes sanfoneiros Que passaram por nosso Brasil Nossa história Luiz Gonzaga do Meguinho Sivuca A qual eu devo satisfação E muita responsabilidade E muito respeito Porque foram as pessoas Que deram esse caminho hoje Pra essa juventude Que esteja tocando Então, nada mais justo Do que a gente Homenagear e sempre cantar Vamos lá A todo mundo é do piscis Perguntando pro meu bem E tendo o coração vazio Viva a sinha da piscis Sabia vem cá também A todo mundo é do piscis Se perguntando pro meu bem Se perguntando pro meu bem E tendo o coração vazio Viva a sinha da piscis Sabia vem cá também Quero ver todo mundo cantando comigo Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que canta os passarinhos Alivia minha dor Porque a gente Sabia diz por favor E tu que tenta andar no mundo Aonde anda meu amor Sabia Sabia A todo mundo é do piscis Perguntando pro meu bem E tendo o coração vazio Viva a sinha da piscis Sabia vem cá também A todo mundo é do piscis Perguntando pro meu bem E tendo o coração vazio Viva a sinha da piscis Sabia vem cá também Quero ver todo mundo cantar Vamos lá Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que canta os passarinhos Alivia minha dor Por quê? Sabia diz por favor Tu que tenta andar no mundo Aonde anda meu amor Sabia Valeu gente! Sua sanfona não cabe As notas que não se chocam Alguns sabem porque tocam E esse toca porque sabe Vai Sazinha! Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depois O amor é mais importante a dois Chora sanfona Sentida em meu peito gemendo Vai machucando E meu peito de amor vai morrendo Quando uma choras Me entrega o todinho ao amor E o teu gemido Despaça em minha alma Essa dor Chora sanfona Chora sanfona Pra depois Pra depois O amor é mais importante a dois Vamos lá! Chora sanfona Sentida em meu peito gemendo Vai machucando E meu peito de amor vai morrendo Quanto uma choras Me entrega o todinho ao amor E o teu gemido Despaça em minha alma Essa dor Vamos lá! Vamos lá! Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu chão, dó Saudade assim faz joer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu chão, dó Saudade assim faz joer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Vamos, gente, cantar comigo Vamos lá É mais ou menos assim Já é tarde sem querer Eu aqui de novo pensando em você Por querer teu coração Tô perdido na razão Já é tarde sem querer Eu aqui de novo pensando em você Eu aqui de novo pensando em você Por querer teu coração Tô perdido na razão Ai, como eu queria Ficar sempre de braços abertos pra você Como Cristo Redentor Ai, eu não queria A cada dia amanhecer sem teu amor Eu não suportaria Tanta dor Vamos lá Porque tem que ser assim Se eu te quero tanto O quanto você quer a mim Se eu te amo tanto Porque tem que ser assim Mas, gente, vou fazer o seguinte Vou chamar esse grande moço guitarrista aqui Vem cá, meu irmão Dá uma canja comigo Bora lá, Robério Tá aqui, Robério Que é um grande moço aqui da Paraíba João Pessoa Robério, vamos cantar aqui uma coisa junto aqui Vamos lá, aproveita o andamento É um grande prazer estar aqui Eu canto rock'n'roll Mas também sei cantar um shotzinho Valeu, Cezinha Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fiquei querendo sentir o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de você me falar Por isso eu vou na casa dela, ia Falar do meu amor pra ela, vá Fico esperando na janela, ia Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia Falar do meu amor pra ela, vá Fico esperando na janela, ia Não sei se vou me segurar Fala, Cezinha Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fiquei querendo sentir o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de você me falar Por isso eu vou na casa dela, ia Falar do meu amor pra ela, vá Fico esperando na janela, ia Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia Falar do meu amor pra ela, vá Fico esperando na janela, ia Não sei se vou me segurar Fico esperando na janela, ia Ficar nele com Deus O Robério Jacinto O Robério Jacinto, que é um grande rock'n'roll Eu tive a honra de participar de um aniversário De um grande amigo que tem uma rede de hotéis aqui A Rede Nod, que eu sou muito grato A Rede Nod de Atlântica, que é muito falado E toda vez que eu venho, me sinto em casa Foi no aniversário que a gente fez uma festa bonita Amar seus defeitos Eu mudo de casa Olha, vocês Agora só vocês Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Bora Valeu Valeu Pois é, vou Rapaz, eu acho que eu vou querer cantar mais Porque assim é bom demais Com dois poetas desses Eu acho que é bom a gente fazer uma parceria de três Para esse cara ficar nessa fonte E a gente demite o resto da banda Vamos embora Não é puxando a sardinha Mas a cultura se impôs Poetas como nós dois Artistas como Cezinha Valorizem, queiram bem Nossa cultura em contexto Que isso só tem no nordeste e em outros lugares Não tem Bora, Cezinha Só o pezinho do cerro aqui Vamos lá Se a veste não Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo e inclusive nada Se a veste não Que a lagarta rasteja teu dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Que amanhã ela bate na porta da sua casa E eu vou também Se a veste não Vamos lá Toda caminhada começa no primeiro passo Por quê? A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Quero ver todo mundo cantando por cajinha Vamos lá Coisa boa é namorar Se a veste não Vai, Zezinho Vou fazer um instrumentalzinho Porque todo sanfoneiro que se presta Tem que tocar um forró pé de serra, né? E na verdade eu vou fazer um forró autêntico pé de serra Que é com o Zabum e o Triângulo Pedindo licença aqui a esses grandes músicos Vem aqui mais na frente o Zabum e o Triângulo Porque a gente vai fazer aquele autêntico forró pé de serra Eu quero ver todo mundo remexendo aqui Mais ou menos assim Vem aqui Vem aqui mais na frente o Zabum e o Triângulo E o Zabum fica assim Bora, Ramel No Triângulo fica com Bora, Romero Música Música Vamos cantar O que falta me faz um show dó Mas como eu não tenho ali ninguém Eu levo a vida assim tão só Quero ver todo mundo cantando Senão vamos embora Eu só quero Amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Vamos cantar O que falta eu sinto de um bem O que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero Uma luz Vamos cantar, gente Que acabe o meu sofrer Eu quero ver agora Vamos lá O que falta me faz um chocó Que alegre o meu viver Vamos acabe o meu Estou de volta pro meu aconchego Trazendo Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom Poder estar contigo De novo Roçando teu corpo E beijando você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Teus olhos Me prendem Fascinam A paz Que eu gosto de ter Quero ver todo mundo cantando Por quê? Ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora De regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim La ra 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 Jackson no pandeiro Pois eu só boto bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar bandeira e nos abumba Quando ele aprender que o samba não é comba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão É o samba rock, meu irmão Mas de compensação eu quero ver o bug e o gui de pandeiro e violão Eu quero ver o tio Sam de frigideira Uma patucada brasileira Papá, papá do peripe de tandeira Papá, vamos lá Papá, papá do peripe de tandeira Papá, papá do peripe de tandeira Papá, papá do peripe de tandeira E vai Jackson do Pandeira É o Cezinha do Cantos e Contos Agora como de costuma a gente se despede Deixando ele aí mais uns 10 ou 12 minutos E em nome de toda a produção do Cantos e Contos Da TV Correio Fica aqui a nossa gratidão e o nosso compromisso Reiterado que no próximo domingo No mesmo horário estaremos nós com fé em Deus Aqui de volta com mais um Cantos e Contos Se Deus quiser e Cezinha continua com vocês Vamos lá, até domingo Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente é o tempo escuro Na memória o tempo é quente O dragão é fora Vamos lá Vamos simbora de repente Vamos simbora se demora Vamos pra frente que pra trás anda o mar Pra ser feliz é um lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão Vamos lá, vamos lá Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente é o tempo escuro Na memória o tempo é quente O dragão é fora Vamos simbora de repente Vamos simbora sem demora Vamos pra frente que pra trás anda mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Olha pro céu meu amor Vamos lá Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Pois numa noite igual a essa Que tu me deste o teu coração O céu estava assim Festa Porque era noite de São João Avião balões no ar Vamos lá Chote baiana no salão Por quê? E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Vou me perder minha folga No teu amor Vamos lá Vou desfrutar Me lambuzar Nesse calor Vamos lá Te agarrar Pra descontar Minha paixão Vamos lá E aproveitar o gosto E olha só Você aí que está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar A imagem do conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Do sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro A nossa poesia Beijo para o gosto E um abraço para a terra E um abraço para a terra